O que é a memória mais antiga que consegue guardar e agora voltar a trazer ao de cima? Acho que na Fontenova, ainda quando lembro da minha irmã ter nascido lá, da minha mãe ter chegado lá, ela ter ido para o hospital. Viver ali naquele espaço da Fontenova, onde andávamos muito na rua, da casa, não tínhamos casa de bem na altura, era um quarto, uma sala e cozinha com uma pia. E viver aí e depois mudar-me para a Robaredo, onde acabei de passar a maior parte da minha infância. A escola primária foi feita aonde? Até à terceira classe no Viso, a outra de cima que está no Casal das Figueiras, é Casal das Figueiras, Viso sim. Terceira classe no Viso, mal sobe o bairro Alves da Silva e aí lembro-me não tanto de aprender, mas mais de apanhar lenha. No inverno estava frio e nas brincadeiras no Correio, chegarmos ali com desvia debaixo da saída logo da escola, ali para a zona das casas de bem. As portas das casas de bem eram as balizas e de chegar aí nesse espaço e depois quando o tempo estava bom andar à volta da escola no recreio. Não tanto aprendizagem até à terceira classe e depois, se calhar por causa disso também minha mãe mudou-me na quarta classe, lá para cima para o Casal das Figueiras. E aí sim, na altura havia o exame nacional do quarto ano, de acesso ao primeiro ano, do preparatório. E aí sim, foi mais exigente, até à terceira e aí na quarta também lembro-me muito arreguada em alguns momentos, alguns momentos de estarmos todos assim numa mesa como esta em fila e cada um, a pessoa perguntava quatro vezes quatro, sete vezes oito e às vezes chegava ao penúltimo e ele falhava e íamos todos para a fila ou vá arreguada por causa de um não ter sabido dizer a tabuada naquela altura. Era mais rigoroso? Sim, a ensino era diferente, não me prejudicou, foi-me horas que ficaram, mas fica muito também da aprendizagem, das coisas que tínhamos de saber, os rios, as regiões, as linhas de comboio. E que hoje questiona tudo isso? Não tanto, eu agora questiono mais até a matemática, sabendo que a ciência e o que temos que estudar é essencial e a lógica é essencial para tudo, mas a matemática que nós desenvolvemos até o décimo segundo ano, para as diferentes áreas ou depois que os nossos filhos já se encaminharam e já têm mais ou menos direcionado o que é que querem fazer naquele momento, pelo menos, muita coisa acho que é desnecessária, é trivial, que não vai servir para o futuro e o 4x4 e o 7x8 não sabem. E é um raciocínio rápido que devia ser trabalhado, devia estar estabelecido de resposta rápida, de entendimento e ou procurar quanto é que é 4x3, que é 12, que é 4 e 16. Esta lógica acho que é muito difícil agora eles terem de aprenderem. E anda-se a ensinar coisas que não vai ser útil para ninguém e para quando é útil, elas usam máquinas e computadores e metem as fórmulas e aquilo sai completamente. Há pouco referiu um episódio importante, o facto de entender as portas das casas bem como eventuais balizas. Foi por aí que começou o bichinho? Desde sempre, muita brincadeira de rua, gostei sempre também de todos os desportes, para que praticávamos tudo. Lembro-me da rebreda, que se tornou um grande amigo nosso, João Paulo, que se formou em engenheiro, ter vindo da Venezuela com os pais, depois mais tarde chegou um primo dele, o espanhol, que é o dono do absurdo há muitos anos, e ele trouxe o béisbol na altura para a nossa rua. E jogávamos no arco da rebreda, empoderado, na calçada, com um cano de escape de uma mota, e a bater numa bola de ténis. E apreendemos esse jogo trazido por ele na altura e o de nós adaptámos fácil. E onde chegávamos aos espetos, havia as gicanas também na altura do São João e do Santo António, com muita atividade de rua, de brincadeira, de interligação com todos nós. Não falhávamos o encontro, e na altura nem telefone fixo praticamente ninguém tinha. E estávamos a horas de uma coisa marcada uma semana depois. Agora podemos contactar até o último segundo, e dificilmente estamos a tempo, são as mudanças da sociedade. Mas sim, ficou o bichinho do futebol em particular. Onde nós acho que éramos corretos e continuamos a ser corretos as crianças, porque nós nunca punhamos os melhores contra os piores. Havia sempre o melhor de um lado e o melhor do outro, e cada um escolhia uma equipa, e jogávamos entre nós. Isto é o sentido de competição, de queremos competir uns com os outros, de querer ser melhor com o outro, que é melhor. Uma competição boa, positiva. E agora às vezes tenta-se retirar, não sei porquê, que acham que fazem mal. Estamos a querer proteger demais os nossos filhos, e nos dá capacidade de decisão e de errar, que temos que errar também para ir aprendendo, senão dificilmente se aprende. Ao longo do secundário, para onde é que andou? No Pecás, praticamente íamos todos para o Pecás na altura. Escola Secundária do Pecás, acho que é esse o nome. Lá em cima é o Ciclo, nós chamávamos Ciclo. Fazer o primeiro e o segundo ano. Uma demória que tenho é que, a Trasempo, apanhar um autocarro da Rebrede, e tive que ir fazer aquele caminho todo a pé e autociclo, que na altura parecia uma maratona, até agora. Mas depois acabei de pescar a tempo e vivi essas diferentes. Mas se começou a ter alguma atividade física formal também. Não tínhamos na rua, o futebol da rua, onde é para o Figueirense, e depois clubes associativos do bairro, onde viemos a jogar na rua. E depois ao fim de semana havia ali jogos e juntávamos-nos e punhamos a jogar. Na escola sim, na parte da educação física. Aí no ciclo começámos a ter alguma atividade formal, a perceber o jogo, as regras dos jogos, dos diversos jogos. E depois é mais, lembro-me mais da escola Sebastião da Gama, acho que agora se chama, escola comercial. Nós chamávamos, havia a lição dos Betinhos e a escola do resto do pessoal abaixo da Gama. Havia o objetivo em si, àquela altura, de obter um curso superior ou, digamos, que os seus objetivos mais imediatos passavam por outras coisas? É, passava pela vida, por irmos vivendo. Era a educação formal que havia, que tinha que seguir. Meus pais sempre não me impuseram, mas foi uma coisa que fui fazendo naturalmente. Formação, as escolas, o futebol e assim também vem entrando aos poucos na atividade, mas só mais tarde mesmo, depois de sair dos clubes, futebol 7, e ainda chegado também muitos treineiros de futebol de salão, ao fim de semana, na altura era futebol de salão, não era futebol, não era futebol de sal. E devia ir mais tarde, quando a Vitória abriu iniciados, na altura só tinha juvenis e júniores, e abriu iniciados, acho que em 83, 84, nessa época. E eu, durante o agosto, nas férias de verão, ao fim do dia, depois de brincarmos um dia em treino na rua, ia lá tentar. Comecei com muitos, éramos 30, 40, naquelas primeiras idas lá aos primeiros treinos, depois fui reduzindo com as escolhas das pessoas que nos orientavam e acabei por ficar lá. E aí começou-se a entrar, juntamente com a escola, essa situação, mas sempre mais a escola nesse momento. Só mudou mais quando comecei a estar nos treinos das seleções nacionais, a ir a primeira vez a um jogo oficial e depois a estar lá com alguma consistência, que levávamos para fazer um jogo a uma quarta-feira, juntávamos na outra segunda-feira antes, estávamos praticamente 10 dias em estágio, isto quase mês a mês, às vezes com estágios no meio da semana, numa semana de segunda a terça, quarta, e assim começamos a roubar muito tempo ao poder estar na escola. Isso acontece por falta do décimo ano, quando havia, aí já tinha escolhido desporto na opção, já tinha feito o décimo ano em desporto na escola comercial, faltam-me duas disciplinas, na altura o inglês e a filosofia, e nós íamos para o naval fazer as partes práticas, a ginástica, era muito mais complexo do que agora os cursos de desporto, mas as coisas evoluíam, e depois acabou o desporto, lá em baixo na vasta gama, tive que vir para a Bela Vista, que era o único que citou para o escudinho, mas foi dois anos que me inscrevi, tentei, mas não consegui, só tive os primeiros períodos e... Era difícil de compatibilizar? Era muito difícil na altura, agora temos a carreira dual, onde todos os intervenientes, as entidades, os clubes até já estão mais abertos a isso, a própria federação, e as instituições tentam, no máximo das possibilidades, que os jogadores consigam ter uma carreira dual. Futuros jogadores, estão a procurar ainda de um sonho, mas consigam-se completar as duas coisas com algum êxito. Temos tido muitos, muitos jogadores quando chegamos a esta altura, agora que eu tenho sub-20, já com entrarem na universidade, e depois têm que caçar um bocadinho a matrícula, mas... Então eu consegui chegar lá, pois são opções que determinadamente nós temos de tomar e... E há tempo para o fazer, porque eu fiz depois, e há tempo para o fazer, ainda mais agora, quando os cursos também são... as licenciaturas são um pouco mais curtas. Há tempo para termos essa pausa na busca de um sonho, concretizar um objetivo, e depois, mais possível, mais tarde, conciliar as duas coisas e preparar-nos para o futuro. E depois, em termos profissionais, nós temos aqui uma dupla vertente, que é um hélio jogador, e depois temos um hélio também com a função de treinador. Qual é a atividade mais prazerosa, se é que podemos colocar a questão nestes termos? O jogador de futebol, ninguém trata-nos por ex-jogadores. As pessoas continuam a ver com um jogador que jogou futebol, não há ex-jogadores. E isso foi o primeiro sonho. Aconteceu tudo muito naturalmente. A opção de ter deixado os estudos um pouco para trás em relação ao futebol, aconteceu com naturalidade. Meus pais também não fizeram ganhos em traves. Acho que nunca tiveram nada a plantar de grado em relação a mim. Nunca fumei, nunca meti com álcool, nunca subi nas alturas de ter a capacidade pela educação que me deram dizer que não e tomar as minhas opções. Isso nunca aconteceu e as coisas aconteceram com alguma naturalidade. E o jogador de futebol foi um sonho, é o sonho que cresce de criança, é um concretizado de podermos fazer de uma profissão que nós mais adoramos fazer na vida. Isso é muito raro, se calhar, acontecer. Muitos de nós têm essa felicidade e eu tive-a e foi muito prazeroso. E depois há a realidade que eu se calhar comecei a ter um pouco mais cedo colegas meus que foram campeões do mundo comigo e que estamos em diversas situações todos nós. Ser de ter sido campeão do mundo na altura, em 89, não foi garantia de nada. Foi um ganho de algum estatuto, das pessoas olharem para nós de um modo diferente, mas tivemos que continuar a conquistar o nosso espaço. Abriram-se mais algumas oportunidades, mais para quem veio a seguir a nós do que propriamente até para nós. E a vida de todos nós, particular daqueles 18 e depois de toda uma geração que também comeceu disso, foi muito diferente e muito constratante. E como é esse tipo e como é ser ministro? Os estudos vieram um bocadinho para aí, o voltar a estudar. A volta dos meus 25 anos, tive a capacidade se calhar de analisar que quem estava a vir às seleções nacionais eram os jogadores de fora primeiro, que já tínhamos conseguido emancipar-nos e a oportunidade de jogar fora e eu já tinha muitos jogadores futuros de jogar para fora. Os três grandes e depois um ao outro clube em Portugal, que na altura ouvidória também não eram muito de referência, poderiam ir à seleção. Estava a ser raro isso. Eu optei porque morava, morei muitos anos em frente ao ICL, acabei quase para andar nas escolas todas em Setúbal. E comecei a acabar o complementar antigo à noite. Comecei a fazer o décimo à filosofia e o inglês que faltava, depois fiz o décimo primeiro, décimo segundo e apareceu-me aqui, entretanto, o curso de esporte e recriação que abriu aqui na escola na altura. O professor Jeff Fernandes, que tenho trabalhado muitos anos também ali na Câmara e foi professor aqui, acho eu, há muitos anos atrás também. Foi bom, queria abrir um curso de esporte e recriação, se eu não queria concorrer. Foi tudo muito em cima, já foi perto do Exame Nacional de Biologia, que na altura era a específica. Estudaram em três semanas, três anos de Biologia, mas tentei, fui à guerra. E a nota do Exame Nacional não foi melhor, mas juntamente também aos outros anos todos e ao que eu tinha também já de vida personal, do meu percurso que eu já tinha percorrido até aqui, voou-me a poder entrar no curso e começar a fazer um bocadinho à parte. E como é que foi essa experiência de voltar à escola? Foi muito boa, foi o entrar cá e começar a fazer o curso fica perto do fim da minha carreira de jogador. Eu tinha a noção também que estava a chegar a um fim. E foi muito o pensar para preparar o futuro. Há por ter passado, estava a passar e não tinha acabado ainda, mas tinha passado praticamente até ali toda a minha vida num clube. Mas o Vitória, o que devia-me dar na altura e o que me deu-me sempre foi respeito e oportunidade, se calhar, de começar uma nova carreira. Mas o vir para a escola e acabar uma licenciatura foi ter mais portas abertas do que isso. Porque não eram-me obrigados a dar nada, porque eu estive lá todos estes anos porque quis estar, porque as pessoas passando por lá também quiseram que eu estivesse. E queria ter algo mais na mão para não ter só uma opção de vida quando acabasse essa carreira, ter mais portas abertas. Foi nesse sentido que veio estudos, que veio este ambiente aqui de biblioteca, da escola, do conviver com outras pessoas, com outros problemas. E sempre que ficou com essas ferramentas? Ficou. Ficou. Foram importantes, foram necessárias. O viver, na altura, problemas diferentes, como não os meus. Uma pessoa que estava num momento de mudar-me, se calhar, para outra profissão, para outra carreira, para outras coisas, com a maior parte deles miúdos que estavam a viver a adolescência. E problemas insignificantes para mim, na altura, para eles eram importantíssimos. Tudo isso fez-me terminar de tirar também um bocadinho o foco do que eu estava a viver naquele momento, de acabar uma profissão, um sonho e ter que começar outro. E foi essencial. E as ferramentas que adquiri aqui, com todas as professores, com todos os meus colegas, também se revelaram essenciais no futuro. Numa altura, o fim do curso coincidiu também com, felizmente até agora, o período que eu não tive sem emprego, durante um ano e tal. Também me deu para investir mais no próprio curso, na formação, no conhecimento. E foi muito, foi muito benéfico. Já entreguei-o depois o estágio, o trabalho de estágio já estava a começar no Covilhã. O treino, a segunda fase, por assim dizer, de treinador, que tinha começado na Vitória. Para destacar, desta presença que teve no Instituto, um momento que para si tenha sido particularmente marcante, o que é que destacaria? O momento é difícil. Todos os momentos que eu vivi aqui foram importantes. Os primeiros causaram-me algum desconforto, por assim dizer. Havia o tronco comum, na altura, todos os cursos aqui da ESE tinham que ter essa. E havia coisas como parte do teatro, não era bem teatro, mas tinha a ver com a forma que nós interagemos os outros. Dispor-nos também perante outros, num determinado espaço. Fazer coisas que eu não estava habituado a fazer, apesar de estar sempre exposto à avaliação perante todas as pessoas. Mas era de outro espaço, num espaço que eu conhecia, que ele dominava e que tinha muitas variantes, mas que ele conseguia ter algum domínio sobre. E essa parte, a parte depois também da música, havia uma parte ali ao lado. A concorrente artística. A concorrente artística, apesar do futebol também ser muito visto como uma arte e integrado na parte mais do espetáculo do que um trabalho em si, industrial. Nessa altura isso causa-me algum desconforto, mas foi bom eu ter passado por essas vivências também. E depois tudo o que se tem, o que se ganha de estar numa turma, de estarmos envolvidos, do trabalho em grupo. E o curso de esporto, acho que ainda leva mais a que isso aconteça, às atividades práticas, dependermos uns dos outros, todas as atividades que nós fizermos, levaram-nos a ter uma ligação muito grande, que ainda perdura e que é significativa. Exatamente ao conhecimento todo que me tem sido útil nesta fase da minha carreira. Muito bem. Hoje, como é que vê o Instituto Politécnico? Qual é o olhar que tem? Acho que tem que continuar um desenvolvimento muito grande. Acho que há umas instituições de referência da cidade. de ter-se conseguido envolver-me com a comunidade também. E pelo que eu tenho acompanhado, há muito mais procura também dos cursos que vamos desenvolvendo aqui no IPS, em particular nesta área da ESO, do desporto, onde é o que eu estive mais envolvido. E isso deixa-me plenamente satisfeito e sempre que eu posso, é uma honra para mim poder ser uma das pessoas que faz passar uma mensagem muito positiva acerca do IPS, acerca deste espaço da ESO em particular, porque foram momentos únicos, foram momentos de valorização, foram momentos que me ajudaram a formar e a contribuir juntamente com muito da minha vida para o que eu sou hoje. e isso é inesquecível. Estou agradecido a todos os meus colegas e a todos os professores que também tiveram a amabilidade de compartilhar as suas experiências, que tiveram a capacidade de transmitir os conhecimentos que cada uma das vertentes que ensinam aqui, levou-nos a desenvolver e não tanto que agora não tenha sido possível, mas nos primeiros anos ainda vinha cá na altura dos pré-requisitos e acompanhar e ajudar e conviver com os professores e com quem naquele momento estava a passar por um momento de avaliação, que é sempre difícil e isso dá-me prazer, dá sempre um prazer enorme voltar aqui, gostava de ouvir com mais frequência, mas por razões boas não acontece, mas sim, cada vez mais o IPS penso e tenho certeza de ser afirmado como uma instituição de referência na nossa cidade e acho que é importantíssimo para o contínuo desenvolvimento da nossa cidade e da educação em particular de Setúbal e do Distrito. Foi um gosto, muito obrigado. Obrigado.